Embora maravilhas naturais como as Cataratas do Niagara e o Grand Canyon sejam algumas das mais conhecidas por seu tamanho, o mundo em que vivemos está repleto de mistérios e até de algumas coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Acredite ou não, existem alguns lugares incríveis por aí, dos quais a maioria nós nunca ouvimos falar e que são repletos de belezas e mistérios. E é exatamente sobre esses lugares que falaremos aqui no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa seu like no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu? Deixou o seu like? Então agora vamos te mostrar lugares impossíveis que realmente existem. Kava Ijen Na Indonésia, uma mina de enxofre foi construída na lateral de um vulcão, mas não há perigo de erupção. O próprio vulcão está adormecido, mas à noite uma substância azul-neon escorre pelo seu lado, fluindo como um rio de lava. Esse fenômeno é causado pelo enxofre extraído de dentro do vulcão. O calor faz com que o gás sulforoso, aprisionado no interior, se acumule e escape, fazendo com que as chamas azuis disparem até 5 metros no ar. O gás então semi-solidifica na forma líquida e flui montanha abaixo. Uma vez que escurece, é extraído pelos trabalhadores. O enxofre no ar é tóxico e é necessário usar máscaras de gás para permanecer seguro, mas muitos trabalhadores não podem pagar por elas e usam roupas molhadas. Luzes Helzalen No centro rural da Noruega, sobre o vale de Helzalen, luzes flutuantes de branco, amarelo e vermelho cruzam o céu à noite. Conhecidas como luzes de Helzalen, elas aparecem quando está escuro e podem durar de alguns segundos a mais de uma hora. As luzes às vezes se movem a uma velocidade incrível e lentamente em outras ocasiões, parecendo flutuar no ar. Desde pelo menos o início dos anos 1930, as pessoas viram as luzes e levantaram a hipótese de que elas poderiam estar causando. Alguns pesquisadores acreditam que podem ser causadas por poeira de ferro ionizado, mas os testes não foram conclusivos. Lago Karachai Durante a Guerra Fria, a URSS estava trabalhando desesperadamente para alcançar os Estados Unidos em uma corrida armamentista por armas nucleares. Uma dessas fábricas estava localizada nas montanhas rurais do sul da Rússia Ocidental, às margens do lago Karachai. Enquanto a instalação Mayak ainda estava funcionando, eles despejavam material radioativo e resíduos diretamente na água, sem perceber os perigos potenciais. Houve um acidente em 1957 que causou a explosão de um dos tanques de armazenamento de lixo nuclear, fazendo com que as partículas radioativas viajassem milhares de quilômetros. Hoje, a maior parte do lago é coberta por concreto, mas a área ainda é tão tóxica que simplesmente ficar perto dela por uma hora pode matar alguém. Rio Boing Nas profundezas da Amazônia existe um rio de 6 quilômetros de extensão que mata. O rio fica tão quente que chega às incríveis marcas de 91 graus Celsius e ferve qualquer coisa viva que entre na água. Normalmente, para um rio atingir essa temperatura, ele deve estar próximo a um vulcão, mas o mais próximo fica a quase 700 quilômetros de distância. Os cientistas acreditam que pode haver uma falha geológica abaixo da Terra que cause o fenômeno, mas eles ainda precisam provar a teoria. O Poço Petrificante Na Inglaterra, uma das atrações turísticas mais antigas está às margens do rio Neat. Uma vez que se acreditava ser alma odiçoado por demônio ou por coisa de bruxa, a caverna perto da cidade parece algo sobrenatural. A entrada lembra ligeiramente uma caveira. O mais estranho, porém, é que tudo o que a água da caverna toca se transforma em pedra. Os itens deixados perto parecem se transformar magicamente em pedra em muito pouco tempo. Os cientistas descobriram o conteúdo mineral incomum nas águas da caverna. Isso explica por que os itens desenvolvem uma casca dura, semelhante à formação de uma estalactite. Mas eles não podem explicar como isso acontece tão rapidamente. Tempestade de Relâmpagos Eterna O relâmpago é uma força poderosa e misteriosa e há muitas coisas sobre ele que não entendemos totalmente. Disso isso, talvez o maior mistério relacionado a raios seja o rio Catatombo, na Venezuela, onde as tempestades literalmente nunca param. Ok, talvez seja um exagero, pois houve um tempo, lá em 2010, quando as tempestades pararam por mais de um mês. Além desse período, o céu sobre o rio exibe relâmpagos quase todos os dias do ano. O relâmpago começa por volta das 7 horas da noite e prossegue até o nascer do sol. Muitos cientistas foram lá para verificar as afirmações dos moradores locais, e todos confirmaram, mas ninguém está mais perto de encontrar uma explicação para o porquê disso acontecer. Certa vez, as pessoas levantaram a hipótese de que era devido ao urânio na atmosfera, mas isso foi rapidamente descartado como uma teoria marginal. A questão é que nenhuma outra explicação apareceu. Não importa quantas vezes os cientistas visitem e olhem fixamente, e assim, toda a área permanece um mistério. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, se você gostou, se inscreva em nosso canal. Deixa seu like, compartilha e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Até a próxima galera aqui do canal Arquivos Ocultos.